Entrei na mata pra caçar, encontrei bela morena, num riacho a se banhar, pedi licença pra chegar, foi então que conheci Jurema do Jurema. Entrei na mata pra caçar, encontrei bela morena, num riacho a se banhar, pedi licença pra chegar, foi então que conheci Jurema do Jurema. Num arzupinho foi buscar, sua gente um batuque foi Jurema pra dançar, seu corpo bronzeava toda a mata, até a lua que é cor de prata, seu rosto iluminava a cascata, seu rosto iluminava a cascata. Jurema, oh Jurema, vem da cabocla do saiote de pena, Jurema, oh Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Entrei na mata pra caçar, encontrei bela morena, num riacho a se banhar, pedi licença pra chegar, foi então que conheci Jurema do Jurema. Seu rosto iluminava a cascata, seu rosto iluminava a cascata, seu rosto iluminava a cascata, Jurema, oh Jurema. Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Jurema, oh Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Jurema, oh Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Jurema, oh Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Jurema, oh Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Jurema, oh Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Jurema, vem da cabocla do saiote de pena. Todo mal, cigana E o feitiço virou Para quem me mandou, cigana Você leu a riqueza Na minha mão, cigana Vou lhe dar um presente De balangandã, cigana E no seu carteado Já foi confirmada a fama Que sou filho de fé E por isso vem se demanda E a minha mulher Vai aparecer, cigana Vou lhe dar um presente De balangandã, cigana Linda, cigana Leia a minha mão Eu andei tanto Busco proteção Linda, cigana Leia a minha mão Eu andei tanto Busco proteção Praga me rogaram Me juraram Pra morrer Leia a minha sorte Pois a morte Já venci Com a sua mironga Cortei todo o mal, cigana E o feitiço virou Para quem me mandou, cigana Você leu a riqueza Na minha mão, cigana Vou lhe dar um presente De balangandã, cigana E no seu carteado Já foi confirmada a fama Que sou filho de fé E por isso vem se demanda E a minha mulher Vai aparecer, cigana Vou lhe dar um presente De balangandã, 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 cigana Vou lhe dar um presente tipo a marganta Havia no jardim da nostalgia Uma flor que me sorria Cantava e brincava pra me consolar Divina essa flor, menina em campo Perfumava todo o campo E todo mundo queria cheirar E eu era árvore frondosa Escondi ela da rosa E ciumenta queria brigar E ela sempre junto do meu tronco Testemunha do meu pranto E das marcas de amor No céu, arco-íris da esperança Rodeado de crianças Entrei na dança e parei de chorar Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar Havia, havia no jardim da nostalgia Uma flor que me sorria Cantava e brincava pra me consolar Divina essa flor, menina em campo Perfumava todo o campo E todo mundo queria cheirar E eu era árvore frondosa E ela sempre junto do meu tronco Testemunha do meu pranto E das marcas de amor No céu, arco-íris da esperança Rodeado de criança Rodeado de crianças Entrei na dança e parei de chorar Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar Olê, olá, toca a viola que eu quero dançar Quando os clarins tocavam Na alvorada de um novo dia Pescador velho contava Que um soldado do céu vicia Que marchava sobre o mar Que marchava pela areia Que remava um barco lindo Conduzindo uma sereia Em toda praia corria Prestando serviços com sua magia O inimigo ele derrotava A demanda ele vencia Ele era seu ogum O guerreiro de Maitá Sentinela de Oxum Remador de Emanjá E a lua lá no mar O seu corpo refletia Sua capa e voaçava Sua espada reluzia Ferramar Peramá 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 Quem está de roda é militar Peramá 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 Quem está de roda é militar Quando os clarins tocavam Na alvorada de um novo dia Pescador velho contava Que um soldado do céu descia Que marchava sobre o mar Que marchava pela areia Que remava um barco lindo Conduzindo uma sereia Em toda praia corria Prestando serviço com sua magia O inimigo ele derrotava A demanda ele vencia Ele era seu Ogum O guerreiro de Maitá Sentinela de Oxum Remador de Emanjá E a lua lá no mar O seu corpo refletia Sua capa voaçava Sua espada reluzia Peramar 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 Quem está de volta é militar Peramar 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 Quem está de volta é militar 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 Sete homens arranjou E cada dia vai perdendo o seu valor Era tão linda, muito fácil ela ficou Perdeu a banca e a moral de fina flor Ô doce aba, ô rainha do amor é manjá Ela é sua filha, ela pede malema, ela quer se casar Ô doce aba, ô rainha do amor é manjá Ela traz oferenda num barco tão lindo, ela quer se casar Aquela moça, sete homens arranjou E cada dia vai perdendo o seu valor Era tão linda, muito fácil ela ficou Perdeu a banca e a moral de fina flor Aquela moça, sete homens arranjou E cada dia vai perdendo o seu valor Quando a lua lá no céu surgir E a hora grande o relógio bater Caldeirão de barro vai ferver Cheio de mirongue de dendê Chama preto velho pra olhar Chama preto velho pra mexer Chama preto velho pra olhar Chama preto velho pra mexer Quando a lua lá no céu surgir E a hora grande o relógio bater E a hora grande o relógio bater Caldeirão de barro vai ferver Cheio de mirongue de dendê Chama preto velho pra olhar Chama preto velho pra olhar Chama preto velho pra mexer Ele é de Umbanda e também da Kimbanda Ele vem traçado na linha Nagô Ele é do Congo, terra quente Salve todo o povo do Oriente Ele é de Umbanda e também da Kimbanda Ele vem traçado na linha Nagô Ele é do Congo, terra quente Salve todo o povo do Oriente Quando a lua lá no céu surgir E a hora grande o relógio bater Caldeirão de barro vai ferver Cheio de mirongue de dendê Chama preto velho pra olhar Chama preto velho pra mexer Chama preto velho pra olhar Chama preto velho pra mexer Ele é de Umbanda e também da Kimbanda Ele vem traçado na linha Nagô Ele é do Congo, terra quente Salve todo o povo do Oriente Ele é de Umbanda e também da Kimbanda Ele vem traçado na linha Nagô Ele é do Congo, terra quente Salve todo o povo do Oriente Lá no Congo, quando o galo canta Hoje o irmão não se levanta Para trabalhar Ele só para para descansar Quando o seu trabalho todo terminar Ele só para para descansar Quando o seu trabalho todo terminar Ele só para para descansar Quando o seu trabalho todo terminar Ele só para para descansar Quando o seu trabalho todo terminar Ele só para para descansar Quando o seu trabalho todo terminar Ele só para para descansar Quando o seu trabalho todo terminar Todo dia era dia de choro e de muita dor Mesmo assim uma escrava chegava de bom humor Quem chorava passava a sorrir Quem caía ficava de pé Ela era a esperança, o amor e a fé Na passagem de um mundo pro outro Seu povo sentiu E aquela alegria tão sua não mais resistiu Ela disse que ia voltar Precisando era só lhe chamar Pra aruanda tabaque pode tocar Conga, ô Maria Conga Estão chamando por você Conga, ô Maria Conga Que saudade de você Preta velha da Bahia Rainha do Cateretê Preta velha da Bahia Rainha do Cateretê Todo dia era dia de choro e de muita dor Mesmo assim uma escrava chegava de bom humor Quem chorava passava a sorrir Quem caía ficava de pé Ela era a esperança, o amor e a fé Na passagem de um mundo pro outro Seu povo sentiu E aquela alegria tão sua não mais existiu Ela disse que ia voltar Ela disse que ia voltar Precisando era só lhe chamar Pra aruanda tabaque pode tocar Conga, ô Maria Conga Estão chamando por você Conga, ô Maria Conga Que saudade de você Preta velha da Bahia Rainha do Cateretê Prenta velha da Bahia, rainha do CACERETE Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Mãe Maria tá cansada da colheita do café Ela vai pro seu terreiro preparar o seu gongar Socorrer, filho de fé Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Ela pega o seu rosário Faz a sua devoção Risca-pemba no seu ponto Firmar seu anjo da guarda Rezando sua oração Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é É parteira, é rezadeira É tremenda macumbeira Respeitada no lugar Não tem hora, não tem hora Não tem hora, não tem dia É com chuva, é com sol Precisando é só chamar Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Na ponta do pé, ela dança e diz quem é Caô, caô, xangô Caô, meu pai Caô, 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 xangô Caô, caô, xangô Caô, 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 xangô Sentado na pedra De livro aberto e pé no chão Na mão direita sua perna Do lado esquerdo seu leão Xangô, meu mestre da justiça Em ti, eu tenho fé e esperança Pois no meu sonho de criança Eu brinquei na sua balança Pois no meu sonho de criança Eu brinquei na sua balança Caô, caô, xangô Caô, 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 xangô Caô, meu pai Caô, caô, xangô Caô, cabeceira Caô, 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 xangô Sentado na pedra De livro aberto e pé no chão Na mão direita sua perna Do lado esquerdo seu leão Sentado na pedra De livro aberto e pé no chão Na mão direita sua perna Do lado esquerdo seu leão Xangô, meu mestre da justiça Em ti, eu tenho fé e esperança Pois no meu sonho de criança Eu brinquei na sua balança Eu brinquei na sua balança Pois no meu sonho de criança Eu brinquei na sua balança Caô, caô, xangô Caô, 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 xangô Caô, meu pai Caô, caô, xangô Caô, 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 xangô Caô, caô, xangô Caô, caô, xangô Caô, 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 xangô Caô, caô, xangô Seu Cobra Coral na aldeia, na aldeia ele vai chegar. Ele venceu a demanda, venceu o inimigo e vai festejar. Ele venceu a demanda, venceu o inimigo e vai festejar. Na aldeia, Seu Cobra Coral na aldeia, na aldeia ele vai chegar. Seu Cobra Coral na aldeia, na aldeia ele vai chegar. Ele venceu a demanda, venceu o inimigo e vai festejar. Ele venceu a demanda, venceu o inimigo e vai festejar. Foi por isso que Oxóssi, que da mata é maioral, Reúne todos os caboclos, pra saldar a cobra coral. Que trazia da vitória a sua flecha e seu coca, Pra entregar ao rei da mata, que ele foi representar. Na aldeia, Seu Cobra Coral na aldeia, na aldeia ele vai chegar. Seu Cobra Coral na aldeia, na aldeia ele vai chegar. Ele venceu a demanda, venceu o inimigo e vai festejar. Ele venceu a demanda, venceu o inimigo e vai festejar. Foi por isso que Oxóssi, que da mata é maioral, Reúne todos os caboclos, pra saldar a cobra coral. Que trazia da vitória a sua flecha e seu coca, Pra entregar ao rei da mata, que ele foi representar. Na aldeia, Seu Cobra Coral na aldeia, Seu Cobra Coral na aldeia, na aldeia ele vai chegar. Seu Cobra Coral na aldeia, na aldeia ele vai chegar. Caminda, sacode a saia no gongar Toda a milonga que saiu nunca mais vai voltar Caminda arrisca seu ponto com muita fé E o inimigo fica preso no seu pé Caminda vem de agora, de agora, bola Caminda, sabe trabalhar Caminda vem de agora, de agora, bola Caminda, sabe trabalhar Procurei vovó Caminda no momento de aflição Tava todo enrolado, da cabeça até o chão Mas vovó tirou o nó e me soltou da amarração Quem me fez a mandinga, vovó amarrou no morão Caminda, sacode a saia no gongar Toda a milonga que saiu nunca mais vai voltar Caminda arrisca seu ponto com muita fé E o inimigo fica preso no seu pé Caminda vem de agora, de agora, bola Caminda, sabe trabalhar Caminda vem de agora, de agora, bola Caminda, sabe trabalhar Procurei vovó Caminda no momento de aflição Tava todo enrolado, da cabeça até o chão Mas vovó tirou o nó e me soltou da amarração Quem me fez a mandinga, vovó amarrou no morão Seguro o toro Caminda Amarrou no morão O toro é pra o Caminda Amarrou no morão Seguro o toro Caminda Amarrou no morão O toro é pra o Caminda Amarrou no morão Seguro o toro Caminda Amarrou no morão O toro é pra o Caminda Amarrou no morão Meu senhor, minha senhora Uma nega teve um filho Deixa comemorar Meu senhor, minha senhora Uma nega teve um filho Deixa comemorar Tem canela fina Não custa dinheiro É mais um que vai pro cativeiro Tem canela fina Não custa dinheiro É mais um que vai pro cativeiro E o senhor interesseiro Deixava a zenzala festejar Eram três noites de folia Eram três dias de alegria Pra negro aproveitar Tinha cana e carne seca Tinha milho e tinha coco Pelo chão Pelo chão Pra quem não vive era servido O café E negro caia no arrasta pé Meu senhor, minha senhora Uma nega, uma nega Uma nega teve um filho Deixa comemorar Meu senhor, meu senhor Meu senhor, minha senhora Meu senhor, minha senhora Uma nega teve um filho Deixa comemorar Tem canela fina Não custa dinheiro É mais um que vai pro cativeiro Tem canela fina Não custa dinheiro É mais um que vai pro cativeiro E o senhor interesseiro Deixava a zenzala festejar Eram três noites de folia Eram três dias de alegria Pra negro aproveitar Tinha cana e carne seca Com pirão Tinha milho e tinha coco Pelo chão Pra quem não bebia Era servido o café E negro caia no arrasta pé Meu senhor, minha senhora Uma nega teve um filho Deixa comemorar Meu senhor, minha senhora Uma nega teve um filho Deixa comemorar Deixa comemorar, meu senhor, minha senhora, uma negra teve um filho, deixa comemorar, meu senhor. Ó, 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 ó. Numa noite de lua cheia, Iemanja cantou no mar, em Açã, Moçado, o vento espalhou o seu canto no ar. No ar, no ar, no ar Na pedra da cachoeira um pranto de Oxumá rolar Ao ouvir o canto triste Naná foi pra lhe consolar Auê, auê, auá Auê, auê, eu, minha mãe Na fé do seu jacotá Auê, auê, eu, minha mãe Com o manto azul de Oxalá Auê, auê, eu, minha mãe Na fé do seu jacotá E cobre, eu, minha mãe Com o manto azul de Oxalá Auê, auê, eu, minha mãe A fé do seu jacotá 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 A fé do seu jacotá